Infelizmente, aconteceu dele fazer aquilo tudo, né? Entendeu? Eu não queria nunca contar isso aí, mas... Aí ele falou que eu tinha várias mulheres em São Paulo, falou pra minha própria mulher e depois cantou a minha mulher, mas... Deus... Ele sabe de todas as coisas, né? Eu fiquei muito decepcionado, né? A minha mulher é muito séria, é uma serva de Deus, esperou ele ir embora e aí me contou tudo, mas foi uma coisa...